Na fatologia, página 4, segunda linha, eu poderia comentar sobre o juízo perceptivo. Isso aí é um processo da autocrítica que a pessoa tem sobre aquilo que ela percebe das coisas, das pessoas, dos assuntos, dos ambientes. Agora, isso fica ainda mais sério e alcança aí um nível maior de exigência quando se mexe com o processo paraperceptivo. Porque aquilo fica só nessa dimensão respiratória de oxigênio material que nós vivemos. Mas quando começa a transcender isso aí, quando entra ectoplasmia, clarividência, e entra também um ataque e ritmia em nível já de, pelo menos, de psicossomo. Então a coisa muda a todo. Esse que é o juízo perceptivo. O juízo perceptivo também é o nível da projetabilidade lúcida da pessoa. É o nível, por exemplo, da qualificação da sinalética energética e parapsíquica da pessoa. É o nível da potencialidade que a pessoa tem para praticar e vivenciar o estado vibracional. E por aí vai. Seria aconselhável uma consina fazer estado vibracional no mesmo horário que faz tenex? A masturbação diária ajudaria os estados vibracionais ou gastaria muita energia da consina? Olha aqui. Estado vibracional e masturbação não tem nada a ver com isso. Não mistura não, você está apelando, mas ele tem sua razão, ele tem 17 anos só. Então está tudo certo. Agora, não tem nada a ver, não. Agora, outra coisa. Esse aí deve estar pensando só em sexo. Essa fase de adolescente. Agora, o estado vibracional no mesmo horário que faz tenex? A tenex, a pessoa só se prepara para isso. Ela pode entrar em estado vibracional para se preparar, mas depois ela tem que ver o que acontece junto com o amparador de função da tenex. Então é isso.